Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal TicoFa Linux, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos explorar um pouquinho do Linux Lite versão 5.8 lançado recentemente. Se você já é inscrito, já sabe do que se trata, já está por dentro da situação. Se você ainda não é inscrito e também não conhece muito de Linux, eu te convido a me acompanhar nesse vídeo para a gente explorar um pouco o Linux Lite versão 5.8. É mais uma distro Linux, bem interessante. Ok, vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá. Antes de eu mostrar para você a distro, eu vou entrar aqui no site da distribuição. Sempre recomendo isso, as pessoas dão uma lida antes no site oficial, dão uma lida na documentação, nas novidades, para ficar por dentro, antes de utilizar, se você não conhece ainda da distro. O Linux Lite é uma distro bem conhecida, mas, de qualquer modo, recomendo sempre você dar uma lida no site oficial. E aqui, como você pode ver, é o site oficial. Para baixar aqui, você vem em download, e aqui em download, você vem em justamente download. E aí você, como pode observar, está aqui disponível a versão 5.8. Lembrando que o Linux Lite é baseado no Debian e no Ubuntu LTS. Então, é um sistema bem estável. E aqui você tem uma distro, uma ISO, que tem suporte tanto à UEFI quanto à Legacy. Ou seja, ela é híbrida. Você pode instalar tanto na sua máquina bem velhinha, quanto na sua máquina moderna. Lembrando que o arquivo de download não é tão grande, é 1.4 giga. E o sistema é leve. Vamos fazer o teste daqui a pouco, para ver se realmente a versão 5.8 está leve. Ok? O que traz a distro é o seguinte. A distro, as novidades dela são justamente a atualização do Kernel, mas o Kernel continua sendo o LTS 5.8. E parece até bobeira, mas aqui nessa versão, ela trouxe embutida. Ela inclui aqui, no caso, a atualização do Conk, como você pode ver aqui. Parece até besteira, mas ela incluiu aqui o NeoFet, que eu faço aqui sempre nas distros que eu testo aqui, sempre nos vídeos que eu faço, eu mostro a instalação do NeoFet. Aqui ele já incluiu no sistema. E também adicionou o MintStick. O MintStick, para quem não conhece, é um aplicativo para criar imagem USB. Então, você pode baixar, depois da instalação, você pode baixar uma ISO e criar um pendrive bootável por meio do MintStick. Então, uma das novidades que está trazendo aqui o Linux Lite 5.8 é justamente isso aqui. Sem falar que eles também adicionaram mais nove papéis de parede. Certo? Também diz que houve uma correção, diz que houve uma série de correção de bugs. É isso aí. Vamos ver como ficou o Linux Lite. Tudo bem? Vamos entrar agora com o Linux Lite e vamos ver realmente essas novidades. Ok, então, estamos aqui com o Linux Lite versão 5.8 e vamos explorar um pouquinho aqui a distro. Como eu disse, o Linux Lite trouxe aqui embutido já o programa NeoFet. NeoFet é bem simples, um programa bem simples, mas eu mostro aqui várias vezes em meus vídeos a instalação, mas a distro resolveu instalar. Então, esse NeoFet faz essa função aqui. Ela mostra as informações da distro. Como você pode observar, o kernel é o LTS 5.8. O ambiente de desktop dessa distro, como você deve já estar sabendo, é o XFCE. É por isso que ela é um pouco mais leve do que as distros com o Gnome ou KDE. Até mesmo o Cinnamon. O XFCE, ele não é tão pesado. Ok? Vamos fazer a instalação de um outro programa aqui para a gente ver como está o consumo de processador e memória aqui no Linux Lite versão 5.8. Vamos instalar aqui o CPUX com o comando sudo apt install cpu x. Vamos colocar a senha. Vamos aceitar. Nós vamos abrir o CPUX para a gente ver realmente se o sistema realmente é leve como o nome diz. e está aí o CPUX. Vamos aqui para a parte do sistema e vamos ver realmente se o sistema é leve. Como você pode observar, eu instalei aqui esse sistema em 4 GB de memória e ele está consumindo sem fazer nada, é claro, 600 MB. Então, o sistema não é tão pesado. Lembrando que ele aqui é de 64 bits, mas ele não é tão pesado. como está prometido, o sistema já trouxe aqui vamos aqui em todos os aplicativos já trouxe aqui o programa que na realidade o programa ele além de ser um criador de imagem USB o Mint Stick ele também formata seu dispositivo. Então, você pode observar que está aqui instalado já o Mint Stick. Eu vejo muitos comentários aqui no canal de pessoas perguntando qual o melhor programa para usar para fazer esse tipo de trabalho. Essa ferramenta é uma ótima ferramenta. Então, se você não está na sua distro e não tem ela instalada a instalação dela é muito fácil. eu tenho vídeos aqui no canal explicando como fazer isso mas aqui no caso do Linux Lite ele já trouxe instalado o Mint Stick uma ótima ferramenta que é uma ferramenta do Linux Mint mas você pode instalar em qualquer distro. A maioria das distros já te dá suporte a instalação do Mint Stick. Tem pessoas que preferem o Ventoy mas o Mint Stick é uma ótima ferramenta também. Certo? o sistema por padrão já traz os programas essenciais do dia a dia como você pode ver aqui em escritório traz a suíte LibreOffice e multimídia traz o VLC traz um queimador de mídia de DVD aqui controle de volume e em internet por padrão traz o Firefox. lembrando que como é uma distro baseada no Debian e no Ubuntu você pode instalar qualquer navegador muito facilmente. Ok? Na parte gráfica traz o Gimp já tem aqui um programa bem interessante aqui se você utiliza impressora que é um programa de escaneamento de documento já traz aqui embutido no sistema. Um gerenciador de fotos e como eu disse o Gimp aqui. Certo? Em acessórios o sistema traz o básico como eu disse que está aqui incluindo o MeetStick já um programa de captura de telas e em configurações você pode observar que aí o XFCE já te dá todas as ferramentas de configuração da sua distro. Certo? a atualização do sistema aqui ele já te notifica automaticamente aqui por meio desse logo mas você também pode ver que o atalho está aqui em cima é install updates é só clicar em cima e continuar colocar a senha e ele já procura por atualizações o sistema está atualizado porque antes de eu gravar aqui para você eu vim aqui e dei esse comando aqui ok certo? se você não tem habilidade com terminal não tem problema aqui no Linux Lite você pode fazer isso aqui ok? você pode vir aqui e ir em install updates ou você pode vir aqui na barra de tarefa eu fiz esse comando porque para mim como eu utilizo o Linux há muito tempo eu amo terminal então para mim é ótimo isso aqui eu não tenho esse problema mas eu sei que muitos de vocês aí que está assistindo não tem essa habilidade então o modo gráfico é muito mais prático por isso o Linux Lite te dá essa opção papéis de parede é dito lá na nota de lançamento que foi acrescentado nove papéis para você fazer a mudança você vem em configurações da área de trabalho e aqui você já pode observar o que trouxe de novidade aqui o Linux Lite certo? com respeito a papéis de parede vamos marcar isso aqui e já está aplicado você pode clicar duas vezes na imagem e ela já é aplicada automaticamente você aí que está interessado em usar o Linux Lite eu vou deixar os links aqui tanto da página inicial do Linux Lite quanto o link de download e se você se interessar você pode entrar aqui na descrição do vídeo e copiar o link e fazer o teste aí ok? se você tem uma máquina aí que não é tão potente o Linux Lite é ideal claro que não é tão leve quanto outras distros aí que a gente sabe que traz um ambiente de desktop bem mais leve outra coisa que eu sempre alerto é com respeito a você baixar uma distro muito leve e aí começar a baixar aplicativos que a gente sabe que é pesado que consome muita RAM e processamento não vai adiantar muito a mesma coisa seria que o XFCL não é tão pesado ele é razoável mas se você começar a colocar aqui aplicativos bem pesado o ambiente de desktop vai se tornar pesado porque os aplicativos vão consumir sua memória e aí não vai adiantar muito um pouco de memória que o ambiente economiza não vai resolver muito porque o ambiente no momento ele está economizando vamos dar um exemplo 1GB porque o padrão de um KDE e de um Gnome ou Cinnamon é na faixa de 1 a 1 giga e meio para ele funcionar aqui nós vimos que está na faixa de 600 MB mas se você baixa um programa que exige bastante essa economia que o ambiente te deu você vai perder por meio do programa ou assistir um vídeo no YouTube em alta resolução com ambiente leve não vai resolver muito porque o vídeo em alta resolução exige muito processamento e muita memória então vai o que? vai uma coisa vai compensar outra então a economia que você vai ter no ambiente de desktop você vai perder na resolução alta do seu vídeo então se você deseja instalar essa distro para sua máquina que é razoável tenha em mente que essas coisas podem prejudicar a velocidade do seu sistema bom é isso eu acho que tá bom então aqui é o XFCE eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado aí da nova versão do Linux Lite versão 5.8 se gostou deixa um like inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito se é meu inscrito agradeço aí a companhia e eu vou ficando por aqui esperando você no próximo vídeo um grande abraço e eu vou ficando